E aí, toma boa! Tudo bem, meus amores? Hoje eu voltei e pra te ensinar a fazer mais um modelo de cobre-jarras aqui no canal já tem uma playlist recheada dessa peça que eu vou deixar linkada aqui nos cards pra vocês assistirem também É novo aqui no canal? Seja muito bem-vindo! Não esquece de se inscrever que é só clicar nesse botãozinho vermelho aqui embaixo Tem alguma dúvida? Comenta! Quer conversar mais um pouquinho comigo? Eu te espero nas minhas outras redes sociais vai estar aqui na tela e o link abaixo do vídeo junto com a lista de todos os materiais Deixa seu like, compartilha, se você aprendeu e fez algo que eu ensinei por aqui posta, me marca, usa a hashtag, madar, aprendi com você Agora chega de blá 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 e bora lá que eu vou te ensinar A linha que eu utilizo é essa, ela se chama linha Nio, ela é 100% poliamida E eu sempre encontro ela nesse tamanho menor com 23 gramas e assim, nesse tamanho maior com 80 gramas Eu começo cortando um pedaço de linha bem generoso e eu junto as duas pontinhas, ó E passo as duas pontas juntas pelo furo da agulha Puxo As pontas ficam assim, duas perninhas abertas e uma argolinha na outra ponta No lado avesso do tecido, eu começo dando um pequeno pontinho Passo a minha agulha por dentro dessa argolinha Dou mais um pequeno pontinho e eu giro a minha linha em volta da agulha duas vezes Puxo Agora eu coloco a minha agulha pro lado direito do tecido Pra colocar a pérola na agulha é bem simples Eu miro a agulha no furo e puxo com o meu dedo indicador Eu começo colocando uma pérola número 4 Coloco uma 6 Uma 4 Uma 6 4 6 4 6 4 6 Puxo Puxo todo esse material pra linha Eu puxei todo o material pra agulha e veja que eu comecei e finalizei com a pérola de número 4 E entre elas eu intercalei 5 pérolas de número 6 1, 2, 3, 4, 5 Eu agora vou esquecer todo esse material e vou vir aqui, ó Pra segunda pérola de número 6 que eu coloquei Então eu vou passar com a minha agulha de baixo pra cima apenas dela Veja que é a segunda pérola de número 6 Primeira, segunda Passo de baixo pra cima e puxo Vai ficar assim Agora eu vou olhar pra esse lado e vou repetir os materiais Então eu vou precisar de uma 4, uma 6 e uma 4 Coloquei o material que eu preciso na agulha E agora eu vou contar 5 pontos de máquina 1, 2, 3, 4, 5 E entre o quinto e o sexto eu vou dar um pequeno pontinho de cima para baixo Puxo Vai ficar assim Agora eu passo a minha agulha de cima para baixo por dentro Da primeira pérola Apenas da pérola de número 4 Puxo Vai ficar assim E eu agora vou repetir todos os materiais Vou intercalando a 4 com a 6 Vou repetir a pérola de número 6 por 5 vezes Eu só não vou começar com a 4 porque eu já tenho essa daqui Vai ficar assim Lembra que aqui na primeira fileira eu comecei e finalizei com a 4 A partir da segunda não preciso mais começar com a 4 Porque eu passo por dentro dessa primeira Então eu já conto com ela Então eu vou puxar aqui todo esse material para a linha E eu vou vir para a segunda pérola de número 6 que eu coloquei Então primeira, segunda Passo a agulha de baixo para cima por dentro apenas dela e puxo Vai ficar assim E eu vou repetir uma pérola de número 4 Uma 6 e uma 4 Tá aqui o meu material na agulha Puxo para a linha e eu conto 5 pontinhos de máquina Um, dois, três, quatro, cinco Entre o quinto e o sexto eu dou um pequeno pontinho Puxo Fica assim Eu passo a minha agulha de cima para baixo apenas na pérola de número 4 Vou repetir a sequência de materiais colocando 5 pérolas de número 6 intercalando com a 4 Repetir o material na agulha eu venho para a segunda pérola de número 6 Passo a agulha de baixo para cima por dentro apenas dela Coloco na minha agulha uma pérola número 6 intercalada com 2, 4 e conto os 5 pontos de máquina Um, dois, três, quatro, cinco Entre o quinto e o sexto dou um pequeno pontinho Passo a minha agulha de cima para baixo por dentro apenas da pérola número 4 Vai ficar assim Eu vou continuar repetindo o processo e já volto Vim repetindo todo o processo A minha linha está acabando e eu vou finalizar Coloquei o material que eu preciso na agulha Que é uma 6 intercalada com 2, 4 Puxo para a linha e conto os 5 pontinhos de máquina Um, dois, três, quatro, cinco Entre o quinto e o sexto eu jogo a agulha para o lado avesso do tecido Viro e aqui no lado avesso eu vou dar um pequeno pontinho E vou passar a agulha por dentro dessa argolinha que se formou Eu puxo bem Dou mais um pequeno pontinho E agora eu giro a minha linha em volta da agulha duas vezes Puxo Vou dar só um pontinho simples aqui para firmar a linha E corto o excesso Coloquei mais um pedaço de linha na agulha E para continuar é o mesmo processo que eu fiz no início Eu dou um pequeno pontinho Passo a minha agulha por dentro dessa argolinha Dou mais um pequeno pontinho E giro a minha linha em volta da agulha duas vezes Puxo Vou jogar a minha agulha para o lado direito do tecido Aqui eu passo a minha agulha por dentro da pérola de número 4 E continuo todo o processo Vou colocar 5 pérolas número 6 na minha agulha Intercalada pela de número 4 Coloquei todo o material na agulha Venho para a segunda pérola de número 6 Passo a agulha de baixo para cima por dentro dela Puxo Vai ficar assim E eu vou continuar repetindo todo o processo E já volto Repetei todo o processo E chegando aqui no final não tinha ponto suficiente Tinha 8 pontos Então eu dividi 4 para um lado 4 para o outro E aqui para finalizar Depois que eu coloquei todo o material E cruzei aqui na segunda pérola Eu vou colocar na minha agulha Apenas uma pérola de número 4 E uma de número 6 Aí eu vou vir aqui ó Na primeira pérola de número 4 Que eu coloquei Na do primeiro biquinho E vou passar a minha agulha de baixo para cima Por dentro apenas dela Puxo Vai ficar assim ó O biquinho já se junta E agora eu vou jogar a minha linha para o lado avesso do tecido E arrematar como eu já ensinei A distância entre um ponto e outro É de 1,5 cm Eu vou dobrar aqui no meio E vou dobrar ao meio novamente Que eu quero encontrar essa junção aqui Para me colocar uma abinha Então aqui bem no meio Eu vou dar um pequeno pontinho E aí eu já posso abrir o meu tecido Já fiz a marcação Puxo E passo a minha agulha por dentro da argolinha Aqui na linha Dou mais um pequeno pontinho E giro a minha linha em volta da agulha Duas vezes Puxo Coloquei na minha agulha 4 pérolas de número 6 Intercalada com a de número 4 Mas observe que aqui no início Eu comecei com a 6 E finalizei com a 4 Eu vou esquecer todo esse material E vou passar a minha agulha por dentro Apenas da primeira pérola de número 6 Que eu coloquei Vou puxar Quando eu puxo Quando eu puxo Se forma essa argolinha E agora Eu vou dar um pequeno ponto Aqui em cima mesmo Dou um pequeno ponto Bem juntinho aqui Aonde eu comecei Puxo Puxo Dou mais um pequeno pontinho Aqui embaixo da pérola Giro com a minha linha Em volta da agulha Duas vezes Puxo Coloco a minha agulha Aqui bem rente Jogando Aqui pro outro lado Puxo Corto o excesso da linha O puxador Vai ficar assim Eu espero muito Que vocês tenham gostado Beijos E até o próximo vídeo